E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Como precificar o infoproduto? 397, 297, 597, 97, 497, 1997? Quer saber? Acompanha esse vídeo aí. A percepção de valor é uma das primeiras coisas que se tem no infoproduto. Apesar de que tem empresas em cursos livres, profissionalizantes, vendendo cursos que entregam muito mais por muito menos. Por exemplo, cursos aí de R$ 79,90, R$ 80 entregam um conteúdo que muitos cursos não entregam por R$ 790. O fato é que a percepção de valor é que vai hoje determinar principalmente qual vai ser o preço a ser cobrado do seu infoproduto. Além, é claro, de custo. Então você tem a questão do custo com tráfego, custo tributário, custo operacional. Custo fixo mais custo variável dividido pelo total de alunos que você queira atingir. Suponhamos que você tem um custo desse aí em torno de R$ 50 mil e você está com projeção de fazer uma venda para R$ 50 alunos. O seu curso não pode sair por menos de R$ 1.000. Outra forma é de você se balizar, balizar, ter um norte, mas não seguir aquilo como regra, o que o mercado está cobrando. Eu faço um curso de contabilidade e o mercado está cobrando R$ 1.000. Poxa, e o outro? R$ 200. E o outro? R$ 2.000. Então mais barato R$ 200. Mais caro R$ 2.000. Na média R$ 1.000. Vou seguir a média ou vou melhorar um pouquinho? É meu primeiro curso, primeiro lançamento? É meu interno, é meu semente? O que é que eu estou fazendo nesse momento? O fato é, quando você olha para infoproduto e pensa em precificação, ele sai totalmente do contexto tradicional, assim por dizer, do contexto de custeio, de rateio, para que você chegue em uma precificação. Então ele se baliza principalmente, no meu ponto de vista, na percepção de valor, na percepção de valor que o seu aluno tem, que a sua audiência tem, que o seu público tem. E depois disso, lógico, você deve também levar em consideração na questão do custo e na questão do mercado, quanto que o mercado está pagando, quanto que o mercado que aceita. Você tem um no-brainer, aí você vai vender um curso baratinho de 50 pila? É legal, é interessante. Você tem uma mentoria que você pode vender a R$ 15.000 anual, por exemplo? É legal, é interessante. Então você tem que ter uma mescla de produtos dentro da sua esteira de produtos para que todos entendam o valor quando está elevado o porquê daquilo e quando está abaixo o porquê daquilo e quando está na média também o porquê daquilo. É simples, mas não é tão fácil assim. Se você é um infoprodutor, tem uma empresa e gostaria de entender mais a respeito disso, aqui embaixo tem um link. Vem para mim, vem comigo, vem comigo, vem aqui na São Lucas, nós somos especialistas no mercado digital. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. Manda para todo mundo que não sabe precificar ainda. Um abraço a todos. O céu é o meu limite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.